Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Conto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas bancadas, recorda-nos que o futebol é um desporto de multidões. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. O árbitro ordena o início do jogo. No Bemba Sérgio Oliveira Pepe Estão a fazer o adversário cheirar a bola Passa muito perigo Marega, tira para o bolo Wendel Giovanni Cabral Joga rasteiro para as costas dos defesas Tenta isolar o colega Alex Teles A oportunidade para marcar Alex Teles Passa para o futebol Tiquinho Chega, bola E não tem ali ninguém para distribuir o jogo Até parecia que estava a queimar tempo Foi futebol sem nexo e sem alegria Tiquinho Otávio Tenta abrir uma brecha na defesa Tenta colocar nas costas Procura alguém mais adiante Tenta isolar o colega Com espaço no flanco O adversário foi puçante Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Marega Manda um chutão lá para a frente Tiquinho Bom alívio Podia ter sido muito perigoso Nobemba Wilson Manafá Parece que se esqueceram de convidar os golos para esta partida Sérgio Oliveira O jogo estende-se mais para diante A bola chegou até ele Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Joga rasteiro para as costas dos defesos Giovane Cabral Passe longo lá para a frente Sérgio Oliveira Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Passe de longa distância Borja Borja Passe para trás para o guarda-redes Joga bem lá para a frente Tiquinho Mete por cima das defesas E agora é que vão ser elas Borja Borja Está encerrada a primeira parte E temos aqui o resultado em branco ao intervalo As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo Nenhuma formação consentiu um golo Está a 0-0 E saem a jogar para a segunda metade Persiste o resultado com que começamos a partida Tentam armar o jogo a partir de trás Krzysztofski Jesus Corona Morega Otavinho Wilson Manafá Está a levar a bola para a zona do perigo Otávio Sérgio Oliveira Passa muito perigoso Alex Telles Tem a bola e espaço para o medir Parece que é agora que se vão proceder às alterações É um jogador criativo e capaz de iluminar Salta para encontrar a bola Muita classe nesta defesa Acunha Joga rasteiro para as costas das defesas Jogada volta a destaque a zero Vai meter este vai tentar dali Erra o alvo Estava na posição ideal para fazer o golo Falta o Arte no último topo E vão fazer mais outra substituição Vieto Vai entrar para dar mais poder de expulsão ao ataque É um jogador muito forte das cedas rápidas em drible Otavinho Ainda estamos à espera de golos Alex Telles Avança a todo o gás pela esquerda Olha a oportunidade Acunha Passa em profundidade E mais um passo falhado É mérito para esta equipa Tem sabido pressionar muito bem o portador da bola E fecha as linhas de passe Coates Acunha Jovano Cabral Jovano Cabral Meteu uma mudança abaixo e arrancou pela esquerda Pepe O Porto está a mastigar muito este lance A coisa não mata Nem desata Sérgio Oliveira Tiquinho Pepe com a bola Tenta abrir uma brecha na defesa Marega Não foi capaz de escapar ao fora de jogo O Sporting não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado Já não tinha pernas para correr atrás da bola O guarda-redes dá um chutão na bola A equipa não desiste mas o turnómetro não para Conseguiu receber a bola Recebeu a bola Passa muito inteligente Estamos a entrar num período de jogo mais tático Ou mais pensado Com menos riscos No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo O problema é que a equipa parece já não ter nem força nem ânimo para mudar o resultado Com a ates Ristovski Deslizou para o corte Tenta isolar o colega Bom corte O perigo já espreitava É o apito final Acompanhado por um enorme ruído Nas bancadas do estádio Após este desempenho As defesas de ambas as formações Saem daqui inteiramente satisfeitas Demonstraram enorme seridez Como é que viste este jogo? Foi um jogo marcado pelo equilíbrio Nenhuma equipa conseguiu um período de domínio claro sobre o jogo O empate é um resultado justo Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite E só me resta agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Obrigado eu Pedro Obrigado eu Pedro Obrigado.